Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde Não, não é Sepulveda Responde não Hoje eu vou fazer um comentário sobre o Salão Duas Rodas A bordo desta V-Strom 650 XT 2019 Muita gente pergunta que moto é essa Essa aqui é a Psyduck Seguinte pessoal Aquele script O de sempre Deixa o joinha Se você já é inscrito Deixa o like logo agora no início do vídeo Se você não é inscrito Considera aí ao final do vídeo Se você gostar, se inscrever Se você já é inscrito Verifica a sua inscrição Porque o Youtube está tirando Desgraçado do robô E se você também é inscrito Já deixa logo o sininho marcado Porque eu tenho certeza que você me assiste todo dia As 7 da manhã Vídeos todos os dias E de segunda a sexta tem live No canal às 22 horas 22 e alguma coisa Todo dia Me siga lá no Instagram Promoções todos os dias dos meus patrocinadores E o Instagram é o Arroba Chico Sepulveda Tudo junto Tá E se você gostar do meu conteúdo Gosta do meu trabalho Quer me ajudar Manda 10zão aí no Pix Tá aqui em cima O Pix é o Fale com arroba Chico Sepulveda .com.br Deixa lá o Pix Manda o 10zão pra mim Que eu agradeço demais a sua ajuda Muito obrigado Tá Mas também é importante Que você se inscreva Aqui no canal Mesmo que você seja inscrito Verifica a sua inscrição E deixa marcado o sininho O Youtube Ele tá me informando Que muitos de vocês Me assistem E não são inscritos no canal Então Me ajuda aí Vamos lá alcançar os 200 mil Vamos lá Pessoal Em janeiro de 2021 Eu falei pra vocês Que não teríamos salão duas rodas E o canal O canal não O blog Infomoto do UOL E aí eu vou pedir perdão O nome do colunista Mas eu vou deixar escrito aqui Porque eu preciso dar o crédito E esse colunista do canal Do blog Infomoto do UOL Ele informou Na semana passada Que não teríamos salão duas rodas O salão duas rodas Foi cancelado Para 2021 E ocorrerá em 2022 Como eu havia dito Em janeiro Seria inviável A gente fazer um evento Que Sempre foi um evento De aglomeração E presencial Salões de automóvel De moto Principalmente o salão duas rodas Que é um bienal Ele sempre foi presencial E é de muita importância Que as pessoas Se aglomerem Montem nas motos Mexam nas motos Essa é a grande sacada De um salão duas rodas Aqui no Brasil É você ter A percepção de toque De sentir a moto De montar De testar Tem o test ride Das motos Então Isso faz parte Da ação Promocional Do evento Salão duas rodas E obviamente Em janeiro A gente já imaginava Que nós não teríamos A população Vacinada Até o final do ano Só um trouxa Realmente um trouxa Imaginou Que seria possível De acordo com A vacinação Que é lenta E a gente está tendo Diversos problemas Logísticos De insumo Do IFA Enfim Basta acompanhar Noticiários Tanto Da mídia sacana Quanto da mídia Não sacana Mas o que é sacana E não sacana Depende de você Você que vai definir isso E não eu Então Todas as mídias Estão apresentando isso Isso é um fato A gente não vai conseguir Fechar o ano Com a população Vacinada Nem metade galera Vão por mim Tá Então Obviamente Eu já tinha percebido isso Em janeiro E outras pessoas também Muitos de vocês Concordaram comigo Em janeiro Eu lancei essa pedra Principalmente Quando a Harley Davidson Vendo que muita gente Estava comentando Criticando O fechamento De várias concessionárias Da Harley No Brasil A Harley Usou Dessa cortina de fumaça E botou Soltou Para todos os veículos Os principais veículos De motocicleta De notícia De motocicleta Alguns produtores De conteúdo Falando que Ela estaria sim No Salão Duas Rodas 2021 E que não estaria Saindo do Brasil Mas que estaria No Salão Duas Rodas 2021 Imediatamente Eu já disse Que isso era Uma cortina de fumaça Era uma falácia Exatamente Para engabelar Muitas pessoas Muitos donzelos Muitos cinderelos Acreditou Não Mas a Harley Ela estará No Salão Duas Rodas Que Salão Duas Rodas O que? O povo não está Nem vacinado Vai ter Salão Duas Rodas Então foi nesse momento Então foi nesse momento Que eu citei Que não teremos Salão Duas Rodas Galera parece que está louca Velho Loucona Olha esse carro aqui Do lado na frente Não dá seta É isso mesmo Meu irmão Seta Não é igual A Fufu não Você pode dar vontade E também quem gosta de dar É o problema de cada um É isso Ó Nessa ocasião Eu falei exatamente isso Que o Salão Duas Rodas Não iria ocorrer E que a Harley Davidson Do Brasil estaria Promovendo aí Uma cortina de fumaça Com essa situação Dito e feito O blog Infomoto Da coluna A coluna Infomoto Do UOL Lançou essa informação Que obviamente O pessoal Que Que A empresa Que promove O Salão Duas Rodas Que organiza O Salão Duas Rodas Observou Que não iria conseguir Captar tantos Patrocinadores Tantas empresas Algumas empresas Já tinham até Confirmado presença A exemplo Da própria Harley Davidson E outras também Já tinham confirmado Mas obviamente Não depende só disso Depende De De Uma garantia De que a população Vai poder frequentar Sem limitações E aí Esse é o problema Porque o Salão Ele precisa Captar também Dinheiro De quem vai participar Não adianta O governo Estadual Ou a Prefeitura De São Paulo Limitar A quantidade De pessoas Num Salão Duas Rodas Isso aí é ridículo Isso vai ser prejudicial Tanto Para as empresas Que vão participar Quanto para a empresa Organizadora Então isso seria Prejuízo Obviamente A empresa Que organiza Percebeu isso Agora em maio E decidiu Cancelar tudo E adiar Para Cancelar 2021 E adiar Para o ano De 2022 Que sim Acredito Que até novembro Provavelmente Será em novembro De 2022 Já teremos Grande parte Da população Também não acredito Que vai ser toda a população Mas acredito Que grande parte Da população brasileira Já estará sim Vacinada Em novembro De 2022 E não vejo Problema nenhum De ter um salão Duas rodas Mesmo as pessoas Usando máscara Mas a maioria Da população Já vacinada Aí sim Vai ser interessante Então O que isso gera De impacto Para a gente Aqui Gera Gera impacto Sim Tá gente Porque Muitos lançamentos Que seriam anunciados Esse ano De 2021 Serão adiados Para 2022 Então A provável Teneré 700 Não será anunciado Esse ano A Teneré Cabeça de bacalhau T3 A Teneré 300 Cabeça de bacalhau Que a gente tem esperança De que seja anunciada Também não será anunciado Esse ano Exatamente pelo motivo De não termos Salão duas rodas Eles podem aguardar Esse um ano Mais de um ano Para poder anunciar Até porque A Yamaha Está tendo problemas De Liberar De conseguir aprovar A Teneré 700 Por causa da lei De emissão de ruído Mas essa É uma outra história Que depois eu vou fazer Um vídeo Para mostrar Para vocês A dificuldade Que a Yamaha Está tendo Para aprovar Essa moto De acordo com A lei brasileira De ruído É o Promote E eu acho Eu acho que vai dar Um fôlego Para a Yamaha Para poder lançar A Kawasaki Também vai deixar De anunciar Algumas motos A gente pode até Imaginar Que no final De 2022 A gente tem A Versys X400 Sendo anunciada Teremos aí Talvez A CB300R Nel Esportes Café Sendo anunciada Também Então Muitos desses Anúncios Serão adiados Para 2022 Final de 2022 Que eles Poderiam talvez Ser anunciados Agora em 2021 No final de 2021 Acho que vai ser Um tempo interessante Vai ser uma folga Uma respiração Para as montadoras Visto que Estamos em crise Estamos com problemas E com essa crise toda Eu acho que vai ser Um alívio Para as montadoras Eles estão aí Respirando E dizendo Ufa Ainda bem que não vai ter Esse ano Porque esse foi um ano Muito difícil gente Um ano de Paralisações Lockdown Baixa nas vendas De motos Então acho que Não é um ano Muito legal Eu acho que foi Muito prudente Do pessoal aí Da Da organização Do Salão Duas Rodas Não só pela questão Da prudência Mas também porque Não tinha como captar Parceiros Patrocinadores E aí rola muito prejuízo Então eu vejo isso Como um ponto positivo É um momento de Um freio de arrumação No mercado Principalmente Para as marcas Eu acho que vai ser Bom para todo mundo Até mesmo Para a Harley Davidson Vai ser interessante Pode ser que Tudo mude No ano que vem Que esses sites Até vase Que a Harley Consiga mudar Sua estratégia Quem sabe E várias outras marcas Quem sabe Até a Bajaj Estará já no Brasil A partir do ano que vem Já mostrando Suas motos No Salão Duas Rodas De 2022 Então eu vejo Isso como Muito positivo Tá Vejam também Dessa forma Mas eu quero saber A opinião de vocês Deixa aí o comentário Deixa a opinião de vocês Vocês acham que foi positivo Vocês acham que foi ruim Vocês são ansiosos Deixem aí o comentário Quero saber o que vocês pensam Em relação ao Salão Duas Rodas 2022 Agora Tá bom Deixem seu comentário Deixem seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito Verifique a sua inscrição E marque o sininho Se você gostou Gosta do meu trabalho Manda dezão Para o Falecom Arroba ChicoCepulveda .com.br É o meu pix Tá bom E me sigam lá no Instagram Arroba ChicoCepulveda Tá bom Beijão Deixa o seu comentário Valeu Tchau